Nós estamos parando no edifício para demonstrar, naturalmente, o manejo e a visão do governo, o gabinete Mike Eyman 1, e acaba iniciando com ele. Naturalmente, está continuando o Mike Eyman 2, e o meu ex-presidente está presente. A mim, como um convidado de GEM, eu disse que é isso aqui, o projeto não é iniciar. Fora temporada passada, acaba o gabinete, passada, mesmo com o caso, só o manstrato, um pouco aqui que nós estamos com o colega Michel, onde nós estamos parando inicialmente para o projeto de seio, também para o produto no local, para o seio, e para renovar o fundo no edifício disponível, naturalmente, o edifício, e não completamente, como nós estamos vendo aqui. Mas aqui atrás, nós estamos mostrando que não é só procurar para renovar, e reconstruir edifícios no edifício de mal estado, mas também, nós estamos com o acordo que foi passado para o edifício de mantenção, uma maneira de caso de exenso, absenso ainda, e que a mim, a grande parte do turismo também, é muito importante o aspecto de casamento no lugar, onde o mercado de energia está crescendo enormemente para a UBA, e que nós estamos com o dinheiro para gastar horas aqui na UBA, que nós estamos com o dinheiro para casa aqui na UBA e passar o honeymoon. Então, eu quero demonstrar a consistência com o manejo do nosso presidente, na própria ocasião, junto com o colega de infraestrutura, com a desculpação da UBA para o outro compromisso na continha da UBA, a pôr um ênfase grande e importante, como é que vamos continuar. Não somente vai com o projeto novo, que eu quero criar a turma de Aruba, mas nesse caso, no momento não há aqui, mas o meu presidente, eu espero que viaja a PAPIA, aqui é a realização como é existida no centro da cidade, edifício de cocoliche, com pouco a pouco o colega está tentando, dentele, tasele, acessível, com o colega se venha, a PAPIA acaba, aqui é a renovação, que tem que tomar lugar para trás do edifício, e aspecto de parque, junto com a Fonda de TPF, nos está colocando isso aqui no lugar, para criar, não é mais bom de nós, que não tem que ter uma bíblia, e a PAPIA, que também tem que ter claro, que podemos criar agora, gerar a curação, de lo que é inversão, que está tendo no centro da cidade, para qual está a cumprir agora, na toda inversão de trama, renovação em caia grande, etc., etc., que tem que estar aqui junto, que é responsável, monumento de fonds, monumento de bureau, naturalmente, é responsável de construção, para mirar, passo na cutim, e que naturalmente, nós podemos continuar também, com o next face, com a vira, entre outro, edifício, na San Nicolás, de Nicolás Tor, que já acaba, agora que, se tudo gostar bom, outras imagens, nossa firma, lança o beslut, para o que está declarando, como um monumento, e tem mais ou menos, um dois, para três, uma, depois, de construção, como também, edifício, eu digo, a minha dúvida, incidência, de minha empresa, para o que está tratando, de furtores, na West Point também, com o lobby, e com o financiamento, de esse também, que está claro, de um último viajo, que nós temos na Holanda, que também, trabalhou, está continuando, tem hope, de planar com o Tana Caminda, e eu quero, agora, uma demonstração, um bem mais, de continuação, com a SIGI, de construção, e reconstrução, com o Tautotim, do centro de cidade.